Galera, e a nova lei geral dos concursos já está em vigor e uma das previsões dela é a aplicação de provas online, provas de concurso. E a IBADE, banca organizadora, aplicou esse fim de semana a sua primeira prova online. Então a gente vai discutir um pouco aqui, né, como que foi, o que a própria banca achou disso, né, e as perspectivas de um futuro aí, será que os concursos vão começar a adotar provas online? Então vem comigo, eu quero trazer a matéria pra vocês aqui, olha só. Lei dos concursos, prova online aplicada e banca conta detalhes. Então a PL dos concursos, né, ela já foi aprovada, já está em vigor e a IBADE aplicou uma prova online, né. Então na verdade, esse é o primeiro ponto que vocês vão perceber, né, foi um processo seletivo. Então é o PSS, geralmente processo seletivo simplificado, que não é necessariamente, né, um concurso público pra cargo efetivo, etc. E aí, é... foi a Secretaria de Saúde de Minas Gerais que cobria aí 28 municípios e 200 vagas, além de cadastro reserva. Então era pra temporário e uma seleção. Então vocês vão perceber que, né, eu acho que esse é o primeiro ponto. Nenhuma banca deve usar isso aqui, por enquanto, de maneira, né, pra contratar efetivos, né. Então eles usaram, vamos dizer assim, como um teste justamente pra um concurso de temporário. Ainda assim, eu tenho minhas ressalvas, né, ainda pra... eu já vou comentar sobre, tá. Mas aí eles falaram que tiveram êxito na aplicação, mas que ainda carece de tecnologias mais avançadas por parte dos candidatos. Ou seja, o que eles falam é o seguinte, cara, nem todo mundo tem um computador adequado pra acessar uma prova. Então a gente tá falando de um país extremamente desigual, muita gente, às vezes, você que tá me assistindo só tem um celular, não tem um computador e aí você precisa de um computador. Então, inclusive, uma das recomendações da banca aqui, pros candidatos, era que você fizesse a prova pelo Google Chrome, né. Então, assim, você tem que ter um conhecimento de software, você tem que ter um computador, você tem que ter uma conexão estável de internet. Então vai vendo aí as coisas que, né, pra você... e eu já cometi esse erro aqui no canal, né. Coisas que pra você pode ser trivial, ah, Hugo, isso aí é só... internet é fácil. Eu tenho fibra aqui de 500 mega na minha casa, cara, nem todo mundo tem isso, tá. Nem todo mundo tem computador, nem todo mundo tem uma internet boa em casa, às vezes compartilha a internet com o vizinho, a conexão não é boa, enfim. E aí eles falaram que os candidatos também gostaram da experiência, né. E aí o Ibate falou, reconhecemos que o órgão contratante, ou seja, Secretaria de Minas, e os candidatos gostaram, né. Foi um resultado positivo, ou seja, é a Lei 2248 de 2022, que é o PL desconcurso que já está em vigor. E ela prevê, né, lá no seu texto, que a prova pode ser online ou uma plataforma eletrônica com acesso individual seguro. Então como funcionou, galera? Vamos entender aqui a prova, né, como é que era. Basicamente foi o seguinte, aí já começa, a prova foi terça-feira, geralmente a gente vê prova domingo, né. A prova foi aplicada numa terça-feira, totalmente digital. Então o que a Ibate fez? Ela criou até uma plataforma da aplicação de prova, o candidato entrava lá, então eles deram, se não me engano, um dia antes, né. Alguns dias de antecedência eles deram um simulado, ou seja, entra aí, tem um simulado, só para vocês conhecerem a plataforma, ver como é que é a questão, ou seja, para você não descobrir o que é no dia da prova. Ou seja, eles deram alguns dias para o candidato entrar na plataforma, fazer um teste, realizar algumas questões lá aleatórias, né, para, enfim, se familiarizar ali com a interface. E aí se não tem, aí já vem o ponto, né, não tem fiscal. Por quê? Porque você vai fazer sua casa. Então você podia, se você tivesse dúvidas, podia entrar em contato por e-mail ou telefone nesse período de teste, né. E aí a prova foi isso aqui, né. Você tinha que entrar na plataforma entre 7h20 a 7h50. Aí 7h50, vamos dizer, fechava o portão da plataforma. E aí a prova começava 8 horas, terminava às 9, né. E aí falaram, como eu disse, ó, você tinha que usar exclusivamente o Google Chrome. E aí você tinha que baixar, né, a orientação da banca ou navegador até o dia anterior à prova. E aqui, né, a pegadinha do malandro, né, óbvio, né. A banca falou que você não podia, primeiro, né, ó, obrigatoriamente, computador ou notebook. Ah, eu tenho celular, você não vai poder fazer a prova. Ponto. Você tem que ter um computador ou notebook, né. Tablet também não pode, ou seja, obrigatoriamente, computador ou notebook. Outra coisa, webcam e microfone ativo. E aí vem as exigências, né. Você tem que estar sozinho no ambiente controlado, com boa iluminação, sem ruídos, interrupções. Está em local conexão estável à internet. E está com a câmera e microfone ligado durante a prova, né. Ainda não pode fazer nenhuma anotação em papel, nenhuma consulta. E aí o gabarito saiu depois, né. Ou seja, galera, não tem sentido nenhum, né. Porque, assim, você imagina você em casa, concorrendo a uma vaga de concurso. Você vai conseguir um emprego. Se você gabaritar essa prova, provavelmente, você está ali, você e sua consciência. Cara, você vai colar. Eu estou com o celular aqui na minha frente, ó. Então, eu estou fazendo a prova, o microfone está aberto, né. Vamos imaginar aqui, ó. Eu estou olhando para a câmera e meu celular está aqui na frente. E eu estou aqui, consultando, ó. Não tem ninguém no meu quarto. Estou fingindo que estou fazendo a prova e estou com o chat GPT aqui no meu celular, ó. Não tem como ver, brother. Então, a própria banca, você vê que a banca, ela não fala que o problema é esse. Cola. Ela fala assim, o problema é que muito candidato não tem computador, não tem uma internet boa. A pessoa fica caindo durante a prova várias vezes. Sai e entra, sai e entra. Então, não gostei, não gostei. Eu acho que ainda, assim, duas coisas. Um, provavelmente é o futuro daqui uns cinco anos, sei lá, né. Essa aplicação de provas online. Eu estudo EAD e as provas são todas assim, né. Provas toda online. Você entra lá, teoricamente você tem que falar com o microfone ligado, câmera ligada, que, tipo assim, vamos dizer, tem algum fiscal ou algum algoritmo, alguma inteligência artificial que vai monitorar, né. Porque eu acho que tem um filtro, né. Tipo assim, se a inteligência artificial identifica algum barulho, alguma pessoa entrando na sua câmera, aí ela deve dar um apito e vai pra uma pessoa de verdade analisar. Imagino que seja isso. Porque é impossível, óbvio, que os fiscais fiquem em tempo real olhando. Então, na verdade, isso aí deve ter um software básico só pra identificar se o candidato tá conversando, tem alguém falando com ele, alguém passou na câmera. Ainda assim, acho extremamente difícil. Ou seja, é um modelo que não é confiável. Você pode colar, você não tem garantia que os outros candidatos não vão colar, ainda que você fale assim, não, eu vou ser certinho, não vou colar. Isso não é garantia que o seu colega que tá concorrendo à vaga com você não vai colar. E eu acho que, né, como eu falei, a própria banca falou, ah, usou num processo seletivo, falou que não pretende usar isso, a IBAD, né, em nenhum concurso mesmo e tal, etc. Mas eu assim, galera, eu acho que não combina, sabe? Ainda que seja temporário. Você quer realizar um processo seletivo desse pra sua empresa privada, online? Cara, beleza, né? Vai na fé. Agora, ainda que temporário, você é um agente público. Você é uma pessoa que trabalha no serviço público. Você é pago com dinheiro público. Então, você não poderia, em nenhuma hipótese, ter uma prova tão subjetiva que com certeza tem cola, com certeza tem fraude de pessoas colando, de pessoas consultando. Ah, algo mais é temporário. Não interessa. Então, essas pessoas vão ser pagas com dinheiro público. E estão tirando a vaga de quem realmente estudou, porque você não tem garantia que colou. Então, a lei geral dos concursos previu isso, preveu isso, né? Ela fez essa previsão e não está regulamentada ainda. Então, ficou meio aberto. É tipo assim, ah, pode fazer, né? Com plataforma, não sei o quê. Mas, assim, não tem um detalhamento do que exatamente você tem que fazer, os critérios de segurança, nada disso. Então, fica aberto. Então, hoje, qualquer banca pode aplicar isso. E processo seletivo está sendo muito comum. As bancas, para facilitar, economizar, né? Não ter que imprimir prova, contratar fiscal, locar colégio, é óbvio que para eles é muito mais barato. Então, eles vão, contratam uma plataforma, os caras aplicam online e pronto. Né? Às vezes, não tem nem professor para corrigir prova. É automático, ele passa, ele pum, ele te dá a nota. O que você acha disso? Quero saber a sua opinião. Comenta aqui embaixo. Provas online no Brasilzão? Não sei, hein, galera. Comenta aqui embaixo, vamos trocar uma ideia. Daqui a pouco eu volto com mais conteúdo.